E ele começou a passar mal em casa? Então, ele começou a passar mal, começou a vomitar, a gente achou que era uma intoxicação. Nem sabia que vomitaram sintoma? Nós achávamos que era uma intoxicação alimentar. No dia seguinte, eu comecei com muita dor de cabeça, dor nos olhos. E pra mim, assim, eu falei, poxa, será que é dengue? Você tá na praia, você acha? Bom, demoramos quatro dias pra vir pra São Paulo e procurar. Ele evoluiu ruim esses quatro dias ou não? Não, ele tava assim, ele tava muito cansado, era uma febre esporádica, não era um febrão, era estado febril, tanto ele como eu. Eu tinha muita dor no corpo, eu comecei a achar estranho porque ele começou a dormir muito. Ele ia pra frente do computador pra fazer imposto de renda, dava o quê? Dez minutos ele tava deitado. E tava assim, num sono profundo. Eu comecei a ficar com medo, eu falei, mô, vamos subir, vamos procurar ajuda, vamos pro hospital, vamos lá pra Beneficência. Fomos. O dono fez o teste? Fez e ele já ficou na UTI. Mas ele tava com dificuldade respiratória? Não tava, não tava tanto, não tava assim... Tossia muito? Não tossia, era assim, tossia, mas com secreção, vamos dizer assim, né? E a gente achava que era tosse seca, né? A desinformação, né? Tinha um começo, né? Então, mas nós achávamos, todo mundo achava que ele ia sair dessa. Porque ele era forte, falaram que inclusive ele foi internado com oxigenação baixa, mas nem sabia, ele não tinha falta de ar? Não. Né? Então, quer dizer, tava indo bem, de repente, nas minhas contas, no 14º dia, desde o primeiro dia que ele começou a passar mal em casa, foi quando ele teve um ápice da doença e foi quando ele foi entubado. E ele morreu, desculpe perguntar, mas ele morreu de que mesmo? Qual foi o... Então, foi AVC. Foram três AVCs. Ele tava... Aquela semana que ele faleceu... Já tava se recuperando. O pulmão dele tava... Ótimo. Tava supimpa, assim, já tava melhorando. Pra quem chegou a 90% de acometimento, o rim dele tava supimpa, né? Só tinha coisas boas acontecendo. E aí, começaram a tirar, porque da intubação ele fez uma tráqueo, porque existe um tempo que a pessoa pode ficar entubada, né? Eles fizeram uma tráqueo e eles estavam tirando a sedação dele. Pra ele voltar. Pra ele voltar. Que loucura isso. Foi quando eles desceram ele pro... Desceram pro quê, né? Não, desceram ele da UTI pra tomografia. Ah, entendi pra SEM, é. Pra tomografia, pra fazer já um... Um atomo de pulmão e cabeça. Onde eles viram a cabeça dele inteirinha, tomada. Horas depois, ele veio a falecer. Acho que mais ou menos umas três horas depois ele veio a falecer. Ele não chegou a acordar. Uma das... Eu acho que das tristes partes dessa doença é que a pessoa não pode ter o contato com a família, né? Isso é muito triste, né? Lu, eu falo, perder uma pessoa que você ama é doloroso. Mas você... Não poder dar a assistência que você gostaria, né? Nesse momento, e quem passou por isso sabe o que eu tô falando. De você não fazer um velório, né? Por mais que falar... Eu não acredito. Ele já tá lá. Sim, sim. Mas é um ciclo que você fecha. Parece que o ser humano não precisa disso, né? Parece que você precisa disso. De você não poder, por exemplo, as pessoas, quando não estão com Covid, estão na UTI, pode fazer uma visita, um por vez, um tempo determinado. Você não poder ir lá e a pessoa segurar a mão dele. Mesmo que ele estivesse entubado, eu estar lá segurando. Enfim. Difícil. Infelizmente, você não pode, né? Isso é o mais doloroso de você... De eu pensar que minha sogra não pode se despedir dele. De o meu filho pequeno não pode. Porque eu ainda e o Henrico, nós entramos. Sim. Naquele momento não tinha mais ninguém naquela UTI. Só tava ele, né? Viemos vê-lo já morto. Mas é tudo isso que passa na cabeça. Mas fizeram tudo em vida, né? Tudo. Você venceu essas barreiras, porque com certeza viveu uma vida plena. Eu lembro dele com muita alegria. Amor, dançou, saiu, deu risada, fez amor, jantou, fez filho. Nossa, nós fomos muito, muito, muito felizes. É isso. Nós fomos muito felizes mesmo. É tão raro um casal feliz tanto tempo. Então você viveu a plenitude do casamento. Maravilhoso. Foi assim uma coisa maravilhosa. Mas é a vida. Temos que aproveitar o hoje. Já dizia John Lennon. É isso aí. Vamos lá.